Com imensa alegria que damos início a essa solenidade tão especial, a cerimônia de entrega dos jalecos do curso de nutrição da UNA Itumbiara, semestre 2024 barra 2. Com imensa alegria que damos início a essa solenidade tão especial, a jornada parece ser longa, mas aproveitem e desfrutem do processo. A faculdade, as aulas são apenas a base. Lembrem-se de que a construção é constante. A faculdade te dá a base, o rumo e o mais que fazemos são as paredes que estamos levantando. É a construção de nosso conhecimento e experiência. Por isso, aproveitem cada ação, cada proposta de projeto. Participem ativamente dos eventos, palestras, workshops, minicursos. Façam o GESP. Não é mesmo, Mayra? São quase 80... São 80 horas. Mas não façam apenas pelas horas. Pensem no conhecimento e a aprendizagem que serão agregados a vocês. Isso não tem preço. Não é mesmo, não é mesmo. 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 Obrigado.